Vida leva, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Não posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não eu tudo que preciso, conquistar e eu vivo de mocinho no ar forneu Se a força gostar do jeito que eu quero, não é medo que desespero, o negócio é deixar rolar Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Só eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Não fala, fala Obrigado.